Os desenhinhos, tem que pôr, tem que mandar arrumar, essa televisão aqui, ela queimou? Essa daí não, mulher, essa daí ela só não tá saindo a voz. Ela não tá saindo a voz? É, mas eu acho que foi algum botão que apertou, que desregulou ela. Mas ela tem controle? Ela tem, tem sim. Tinha, né? Você jogou fora? Olha, só controle é o de menos, controle é só comprar. Tem problema de controle, se não achar o dela. Onde arruma o cara tem, né? Não, na internet tem. Ela pega normal, ela só não sai a voz. Só não tá saindo a voz, eu acho que apertou algum botãozinho nela que... Aquela televisão, né? Eu vou pôr ela no quarto do Noah. Aquela, ela também tá com problema. Aquela televisão ali, não pega. A Rebeia queria a TV 3D, aquela que o homem sai pra fora, o bichinho sai pra fora. Na folé comprou, até hoje nunca usou. Nem aquele óxido a Rebeca comprou. Ela tem. É, e eu queria ver se o bichinho... E a da sala? E a da sala? O bichinho sai pra fora, hein? Tá pegando só... Não tá pegando colorido. A da sala, ela tem colorido. Mas também foi alguma coisa que desregulou. O colorido dela tá meio apagado. Tem que também ver. Tem que...